E aí pessoal, e parece que surgiu o primeiro grande diagnóstico do Grêmio de toda dificuldade que a gente está vivendo. Ontem as coletivas explicaram um pouco do que a gente vem falando há bastante tempo. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para a Grêmio. Mas antes de ficar com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa, o curso Lucrando e Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, o Grêmio venceu 2x0, está todo mundo mais aliviado, mais tranquilo, vivendo outra realidade. Quando tu ganha, tudo se abre na frente. Mas todos nós procuramos sim o motivo de tamanha dificuldade que o Grêmio está enfrentando. Todos nós. E ontem, a coletiva de Luiz Felipe Scolari, ela é definidora. Ela coloca para todos nós uma imagem do que o Grêmio enfrenta e por que o Grêmio tem tamanha dificuldade. Quando perguntado, a pergunta foi sobre outro assunto. Outro assunto, tá? Sobre concentrações, treinos, semana de trabalho. Felipão disse, eles estão entendendo. Nós já melhoramos 30% na parte física. Gente, 30% na parte física é um mundo de diferença. Marcos Herrmann, quando solicitado, também falou na evolução da parte física. O que houve com o Grêmio? Quando tu tem um ponto deste nível aqui, imagina ontem na live eu até fiz a brincadeira, tu tem 100, tu tá preparado pra correr 100 metros e tu corre 100. Imagina se tu tivesse e pudesse correr 130. Olhem a diferença disso. Quando a gente dizia que o Grêmio enfrentava, é bom a gente fazer uma, criar uma ideia de como é o funcionamento de um trabalho de comissão técnica. Em tese, o preparador físico é talvez a grande figura da comissão, porque ele define toda a organização do trabalho, inclusive o trabalho de campo do treinador. Inclusive o trabalho de campo do treinador. Então, por exemplo, se tu não tem um preparador físico que caminha exatamente igual ao treinador, muitas vezes o preparador físico faz um trabalho, o treinador aumenta o seu trabalho porque quer ver taticamente ou quer ver treino técnico, e os jogadores saem cansados do trabalho. Não é por falta de trabalho muitas vezes, é por desconexão entre o trabalho. E o que a gente viu nos últimos anos foi, primeiro, falta de trabalho com o preparador físico, dito preparador tailandês. E depois uma diferença muito grande do trabalho do atual preparador físico que o Grêmio trouxe lá do Bragantino com o Renato. O que que ocasionou? Ocasionou uma grande queda de rendimento desses jogadores que começaram o Campeonato Brasileiro já com o Thiago Nunes muito abaixo do nível. Muito abaixo do nível. E aí tu vai para o enfrentamento de alto padrão, que é o Campeonato Brasileiro, e tu afunda. Quando chegou o Filipão, ele teve com o preparador físico uma conexão maior. E aos poucos o Grêmio foi evoluindo. Nessas duas últimas semanas se fortaleceu ainda mais o trabalho. E o Filipão não deixou de dizer, claro que o Filipão com toda a sua habilidade não criou nenhum tipo de conflito com o trabalho anterior, nada. Mas ele não deixou de dizer. Olha, 30% nós já estamos melhores. Isso é o mundo. O mundo. Tá explicado o porquê do Grêmio não conseguir jogar, mesmo tendo um grupo satisfatório, um grupo de jogadores que não deve pro seu Cuiabá, pro seu Juventude, pra outros times. Pode sim e deve, inclusive, perder pra Flamengo, pra Palmeiras, pra Atlético. Ninguém tá discutindo aqui, ninguém tá dizendo que o Grêmio é melhor que todo mundo. Não. Agora, o Grêmio não é pior que o Fluminense, o Grêmio não é pior que o Cuiabá, o Grêmio não é pior do que equipes que estão, Atlético Goianense, muito na frente do Grêmio. E por quê? Porque o Grêmio não corre. O Grêmio tem dificuldade. Aí, junto da dificuldade física, vem uma dificuldade de organização tática também. E aí, tá criado o rolo. Tá criado o rolo. Por melhor que, de alguma forma, sejam os seus jogadores. Que eu nem acho que a gente esteja vivendo um grande momento em matéria de grandes jogadores. Então, ontem, pra mim, foi o dia, o primeiro dia de uma nova história. Por quê? Porque o Grêmio revelou o diagnóstico. O Grêmio disse, o problema do Grêmio é físico. O problema enfrentado pelo Grêmio, no curso das suas questões, é físico. Repetindo, 30% foi a frase utilizada por Luiz Felipe Scolari no dia de ontem, logo após o jogo, quando ele falou que os jogadores estão entendendo a intensidade. E vou mais longe. Hoje é segunda-feira, tô gravando esse vídeo pela manhã. Chove muito em Porto Alegre. Os jogadores estão treinando novamente. Os jogadores se apresentaram às 9h45 desta manhã pra continuar a trabalhar. Lembrando que, nessa semana, o Grêmio treina hoje, treina amanhã, viaja amanhã e joga na quarta noite. Não se sabe ainda com qual time vai-se ter muitos problemas pra gente avaliar no campo do lado jurídico, que é jogar, não jogar, ir pro Rio de Janeiro fazer VO, não fazer, brigar na justiça, enfim. O negócio vai só começar na próxima quarta-feira. Mas o que fica pra todos nós disso é que o Grêmio descobriu o problema. E mais, parece estar atacando. O Filipão falou que os jogadores têm que se conscientizar, que têm o que têm que querer. Fica evidente também que nós tínhamos algumas dificuldades de ordem de dedicação. E não dedicação no jogo. Todo mundo é dedicado, todo mundo quer ganhar. Mas dedicação durante a semana pra chegar inteiro no jogo. Jogadores que perderam peso. Jogadores que começam a entender melhor o trabalho do Luiz Felipe. As coisas parecem estar entrando nos eixos exatamente em cima dessa realidade. Futebol é saúde. Quem não estiver fisicamente bem não pode jogar. O Grêmio, quando faz a escolha, muitas vezes o pessoal, ah, escolheu fulano, não joga nada e deixou o ciclano fora. Atentem-se a isso. O Grêmio tá escolhendo antes de saber quem são os melhores, quem está bem fisicamente, emocionalmente, pra depois escolher quem está bem tecnicamente ou taticamente. Fica evidente isso. Mas eu acho que a grande notícia é essa. O diagnóstico tá posto. E quando tu tem o diagnóstico, tu tem mais chance de sair. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.